Vamos lá, aí a Keniana, aí a Obiri, e as atletas já estão sentindo ali, estão com os dedos cremendo. Agora que o locutor se tocou disso e avisou para o público, hein? É, estava atrasado, a gente estava bem na frente dele. Olha só, nessa prova a gente ganhou fácil. Vai ela, vai dar um capote na Romena, ó. Olha lá, aí superando a Romena, olha lá, 16 e 16. Olha só, é 17, 05, recorde mundial. Vai ela, vai se aproximando a Obiri, quebra do recorde mundial. 16 e 30, é 17, 05, recorde mundial. Quebrado o recorde mundial. 16, 33, 58. Ô, Lota, você fez uma previsão sensacional. Mas foi quebrado, quebrado, feio. Mais de 30 segundos, né? Esses atletas fizeram uma prova muito boa. Olha a diferença delas com a segunda colocada. A equipe americana, forte equipe de meio fundo dos Estados Unidos, chegando em segundo lugar, muito atrás. Pelo seu cálculo, então, são 100 mil no bolso das meninas. 100 mil, 50 pela medalha de ouro, 50 pela quebra do recorde mundial. A alegria, até eu ficaria sorrindo também. Todo mundo, não só pelo dinheiro, mas também pelo recorde, né? É um excelente tempo, e esse tempo aí vai ser difícil de bater. Vai demorar um bom tempo agora. Até porque existem poucas competições. Talvez aconteçam duas ou três grandes competições no ano de revezamento para o 1.500. Então, acaba demorando bastante mesmo. Mas foi uma vitória lindíssima dessas quatro meninas. Márcio Cherono, que é considerada a melhor de todas as caninas nessa prova. A Faith, Kip Yegong. A Irene de Elagá. E fechando, a Helen Obiri. O Dr. está dando os parabéns. Está aí a Romena completando a prova. E as querianas fazendo uma volta olímpica, né? Olha, depois de correr 1.500 metros, principalmente na última, né? O Biri. Eu tiro o chapéu. Tem que ter fôlego. E elas vêm saudando o público. Nós vamos ter a cerimônia de premiação, né? E elas vão receber as suas medalhas de ouro. E já garantiram aí o prêmio de 100 mil dólares. 50 pela conquista da prova, pela vitória na prova e 50 pela quebra do recorde. Você vê a passagem do bastão ali, ó. Opa! Teve queda ali, ó. Passível, inclusive, de punição. Para a equipe dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos e a Austrália, né? As duas bateram de lado. Não foi de frente. Passagem tumultuada, aquela passagem de bastão, né? De novo aí, ó. A americana, eu acho que... É, não teve novo cupo, foi totalmente... Foi totalmente por distração. Impressionante. A atleta passou o bastão, parece que esqueceu do resto do mundo, né? É, isso aconteceu o choque. Ela não teve intenção, né? Mas dependendo da interpretação do árbitro ali. Mas eu acho que não foi sem intenção nenhuma. Foi pura distração mesmo. E aí se vai o primeiro recorde mundial nesse campeonato mundial de revezamento. Você vê aí a chegada da Obiri. E ela comemorando a vitória. A ela aí. Então tá aí, ó. 16, 33, 58. Novo recorde. Olha a equipe dos Estados Unidos. 16, 55. Também teria quebrado o recorde. Record continental. Record das Américas. 16, 55, 33, né? É. A Austrália também fazendo recorde continental. E a Romênia batendo recorde romano. Aí, ó. Que resultados da prova. Novo recorde mundial. 16, 33, 58. Passa a prova do revezamento. 4 por 1.500. Dentro do que tá previsto, vamos ter a entrega, né? Das medalhas. Cerimônia de premiação. O que atrasou um pouquinho foi a volta olímpica da equipe que ele anda, né? Que já era pra ter entrado ali pra premiação. Mas as meninas têm que comemorar. Vitória com recorde mundial. E recorde por mais de 30 segundos sendo quebrado. A pontuação desse momento, né? É. Da prova. O Ken é a segunda prova, né? Que o Ken é conquista na competição. Interessante também a iluminação. Bastão de ouro, né? E como só revezamento, então, quer dizer, o 4 de detalhes é o quadro do bastão de ouro. Terceiro lugar, o Kip da Austrália. Olha só que bacana. Pode o único. Não, eles estão orientando. Vai pro meio, não tem esse negócio de ficar. Elas foram buscar a terceira colocação ali que não existe. No momento, o foco das atenções todo, todo, todo pra ela. Bacana. Esse foi o que ele nos chamou a atenção, né? E ela não estava habituada, né? Foram pro cantinho achando, né? Que ficariam ali do lado esquerdo, nós, na nossa visão direito delas. Mas era o centro. Aí elas recebem e saem. Tão exultantes, né? Tão elétricas. E param. E conseguem parar. Ah, bateram o recorde também, né? Delas. Efeito ainda da adrenalina. A euforia da adrenalina. Aí, sinta isso aí, batando. Agora, entrando a equipe dos Estados Unidos, faz a sua festa. É em cima... Não vou te chamar de pod, é de rampa. Sobe e desce ali. Um formato muito legal, né? Eu gostei muito. E o tempo desajuda aí fortíssimo. Embaixo dos 17 segundos, 17 minutos, 16, 55 e 33. Record das Américas. Medalhas e flores. E viu que é tudo rapidinho, né? Saem rapidamente ali daquele púlpito, talvez, né? E entram logo depois correndo. E olha, você vê que deu tempo pra entregar a flor, botar a medalha, dar beijo. E foi rápido. Não tem aquela... Aqueles dirigentes chaves. Ficou querendo aparecer ali, 15 segundos de forma. Aí, entra todo mundo no pique. Alegre, cara boa. Vão aí as recordistas mundiais, as quenianas. O dirigente vem rapidamente, pega o buquê dos flores, cumprimenta, dá um beijo. O dirigente é da equipe vencedora, faz parte do comitê da Federação Queniana de Atletismo. Ali é três beijos. Como é que é, querido? É, são três beijos. Primeiro, você leva um tapão ali. Olha o jeito que ele bate e puxa o atleta pra baixo. Mas o que eu tô gostando também é a alegria de todos, né? Do primeiro, segundo, terceiro lugar. Eu acho que essa que é a magia do esporte. Isso aí. Vamos ouvir o hino do Kenia. E também o pioneirismo, né? Alegre, cara boa. Alegre, cara boa. Hino do Kenia. Record mundial dos 1.500. Revezamento 4 por 1.500. Aí o cheque do record, 50 mil dólares. Viu? Aí, como é uma quebra de recorde, tem uma cerimônia um pouquinho maior pra... Mas tem que ter, né? Agora imagina o tamanho do bichinho do banco pra receber um cheque desse tamanho, hein? Lá e o tu. É perto lá do querido. Ô, Paulo, não sei se você reparou que as atletas não recebem medalha. Então, eu acho que eles vão pegar medalha em outro local. E só recebem só o buquê de flores aqui. É até porque tem aquele esquema também de fazer o exame anti-doping, tem uma série de coisas, né? Então, pra que negócio de tira depois da medalha, de repente, depois que tiver tudo, né? Ok, né? Tudo ok, então toma a medalha também. É que esse campeonato mundial também não teve exame anti-doping surpresa no treinamento e nem na vilha ou no hotel. Então, todos os dias vão acontecer exame anti-doping. Vamos ver a final agora dos 4x200 masculino. Aquele duelo entre Jamaica e Estados Unidos. Jamaica agora com sua equipe inteira, equipe principal. Ashmade, Weir, German Brown e o Johan Blake, campeão mundial em Daegu, 2011, voltando de um ano de conclusões, de problemas sérios de saúde, vindo com tudo. É o Johan Blake que, depois que ele voltou, ele correu 20 e 49 e falou que não estava muito bem ainda. Então, 20 e 49 é um tempo, não é excelente, mas é um tempo muito bom. Se formos comparar com os tempos que estão sendo feitos nas provas internacionais na Europa, até fica, aliás, na Ásia, na Japão e na China, complica um pouco. Porque Justin Gatlin vem do Angus, mas não está presente aí nessa competição. Equipe dos Estados Unidos, quem fecha aqui dos Estados Unidos é o Wallace Spearman, o experiente Wallace Spearman. Está aí nos Estados Unidos, já tivemos São Cristóvão e Neves, com a primeira equipe para correr na Raia 8, na 7 o Quênia. Na Raia 6, Estados Unidos, vem aí agora para correr na Raia 5 a equipe da França. Quem abre é a Cristóvão e Neves, o melhor corredor francês de 200 metros que já surgiu. E o Quênia na final do 4 por 200, hein? Alguma coisa está fora da ordem mundial, hein? Barbados. Raia 4. Raia 3 com a Jamaica. E está, eu também estou gostando desses marinheiros aí da, não, da Marinha das Bahamas. Com as bandeiras, dois países que estão sendo representados ali, olha lá, fazem todo o gestual. Está bonito, está bonita a festa. Muito bem feita, muito bem bolada, né? Na China. Na bandeira da China, os atletas andam por dentro das bandeiras. E o último a se apresentar agora é a equipe da casa, Bahamas. Não tem uma equipe muito forte de 4 por 200, mas está na final. Eles dividiram seus principais, vamos, 4 por 100, 4 por 400. Está aí a equipe da casa, a equipe das Bahamas. Você vê aí o posicionamento das equipes nas raias. Bahamas, China, Jamaica, Barbados, França, Estados Unidos, Quênia e São Cristóvão e Neves. É um paizinho pequenininho, você que ligou agora, eu já expliquei. São Cristóvão e Neves, muita gente não sabe, paizinho pequenininho, o menor país ali do Caribe. Tem também a menor população, mas tem história no atletismo. É impressionante, né? Essa história das provas de velocidade com o Caribe. São Cristóvão e Neves começou a olhar com bons olhos as provas de velocidade a partir do Mundial de Paris, em 2003, quando King Collins, São Cristóvão e Neves, venceu de forma improvável aquela grande final dos 100 metros rasos. Os ventos do Caribe que ajudam no nascimento, já empurra desde que nasce. Uma área de grandes perseguições da história antiga, na época dos piratas ali, todo mundo se refugiava naquela área ali, então era aquelas caravelas para ver quem corria mais para poder se esconder das armadas britânicas e francesas. Mas nessa época, uma das explicações entre os grandes mercistas que os escravos eram importados de uma região da África da parte oeste da África, que hoje é Nigéria e mais alguns países, e que eram escravos muito fortes, que não viviam do nomadismo.